Galera, vocês notaram, hein? Ficamos em falta com o nosso favorito do mês. A gente acabou não gravando os favoritos do mês de fevereiro, mas estamos aqui para gravar os favoritos de março e contar pra vocês quais foram os nossos queridinhos desse mês que passou. Então se vocês gostam desse vídeo, galera, desse quadro, já começa deixando o like pra mostrar pra gente que vocês gostaram. Claro, se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Então chega de enrolação e bora lá conhecer os produtos que ganharam o nosso selinho de qualidade. Bauré. Bom, gente, esse mês resolvemos mudar um pouquinho e não elencar por categorias, porque a gente está percebendo que algumas categorias a gente ia acabar não tendo o que mostrar pra vocês, né? Porque nem todo mês a gente consegue... Comprar alguma coisa. Comprar alguma coisa ou, tipo, música mesmo. A gente sempre ouve as patroas e não dá pra ficar trazendo todo mês as patroas aqui pra vocês, né? Então, por isso a gente vai trazer todos os produtos que a gente gostou, né, do mês, mas não vai ter, tipo, todas as categorias. Então a gente só vai mostrando pra vocês. Bom, vamos começar então, né, com um item de higiene pessoal. Quem acompanha os nossos vídeos de compra do mês, perceberam que eu peguei, ó, esse antitranspirante aqui da Herbissimo. Olhando assim, você não dá muito pra ele, gente, confesso. Mas esse antitranspirante aqui eu conheço, ó, desde quando eu era criança. Eu lembro que minha mãe usava, meu pai, enfim. E ele é um creminho, né, na verdade. Não é que nem os antitranspirantes comuns aí. Mas tem o Rolon. É, tem o Rolon também. E, gente, sério, muito baratinho. Se eu não me engano, ele é R$3, muito cheiroso. É bem refrescante. Segura muito a transpiração, assim. Compensa muito, né, pra usar no dia a dia. Porque é um produto barato. Os favoritos atrás eu tinha indicado o da Malbec, né, que é muito bom também. Então agora eu faço isso. No dia a dia eu uso esse pra sair, assim, na ocasião mais especial. Utilizo o da Malbec, que também é muito top. Com certeza merece o nosso selinho de qualidade. É um produtinho bem simples, mas que realmente cumpre o que promete e funciona muito bem. E bastante gente gosta, né, amor? Já teve inscrito falando que também só usa herbíssimo. E ele é o verdadeiro BBB, né? Bom e barato. A única coisa, assim, que me incomodou no começo foi essa questão dele sem creme, né? Eu também teria gastura. Passar, mas depois eu percebi que é até melhor, porque você espalha na axila e acaba absorvendo bem. O corpo acaba absorvendo melhor do que o rolon, que você passa e às vezes fica, sabe, meio molhadinho. Melequem. É, então eu gostei bastante. Tô gostando, né? Bom, e o meu favorito, vocês também viram quando eu fiz uma comprinha, fui na perfumaria e fiz umas comprinhas, né? Que foi esse óleo de rosa mosqueta. Eu falei pra vocês, tá super em alta. Muitas meninas têm usado, as influencers também têm usado. Só que de outra marca, né? O meu é esse aqui, encontrei uma marca e peguei. O intuito de eu ter comprado ele foi pra clarear as regiões, então, da axila, do cotovelo, da virilha. Porém, como eu usei só um mês e usei mesmo, gente, já acabou. Eu ainda tô vendo esse progresso, né? Eu tirei uma foto inicial, acho que depois vou usar mais um mês e depois eu tiro e mostro pra vocês pra mostrar o resultado final. Mas, além dessa relação de clarear, eu achei ele super hidratante, gente. Então, realmente, ó, o cotovelo eu tinha... Olha, tá bem clarinho, né? Eu sou morena, cotovelo a gente, né, normalmente tem uma pele mais ressecada e tudo mais. E, tipo, primeiro formou uma casquinha e depois saiu. E, tipo, o meu cotovelo é outro, sabe? É, geralmente aqui no cotovelo acaba ficando meio áspero assim, né? E eu amei, sério, em relação à hidratação, eu amei mesmo. Ele também age, né, na prevenção de estrias e tudo mais. Então, eu já fazia no meu ritual noturno, né, eu passava ele na axila, no cotovelo, no meio das coxas, né? Pra quem tem colchão grossa, tá me entendendo. E já passava aqui no colo também, porque eu tenho estria no seio, né? Então, pra dar aquela prevenção, né, e ajudar ainda mais. Então, muito favorito, vou comprar novamente, meu acabou. Ele tem um preço meio salgadinho, um desse aqui, acho que foi R$22, mas super valeu a pena, então super indico. Esse aqui é da marca Epileo. Não sei se vocês conhecem, eu nunca tinha visto, mas ganhou o selinho de aprovado também. Próximo produto que a gente vai trazer pra vocês aqui, do nosso favoritos, É um produto que a gente usa muito aí nas nossas faxinas, nossas limpezas. E a gente é extremamente apaixonado. Isso aí, esse desinfetante aqui, ó, da casa, gente, sério, é o mais top que eu já vi na vida. Minha mãe usava dele também, né? Você não usava, né amor? Eu que te apresentei, né? Nunca tinha usado. E aí, eu apresentei pra Lua, a Lua também se apaixonou e desde então a gente só usa dele. Começo a gente comprava só pra usar, assim, na casa, né amor, e no banheiro. Mas depois não teve como. Depois a gente usa em tudo, não tem como. Realmente, gente, a fragrância desse desinfetante é prolongada demais. Ai, muito gostoso. Gostoso, a gente até inclusive usava outra fragrância e como é muito igual a embalagem, o rótulo, a gente acabou trocando, errando, assim, sabe? Mas esse mistério de amor aqui é sensacional, tem um cheirinho docinho, mas não é enjoativo. Muito gostoso pra quem gosta de um cheirinho mais aconchegante, assim, muito gostoso. Então, é muito bom. É, e é um cheiro prolongado, né? Você faz, que nem a gente faz a faxina aqui, no sábado, no dia que for, duas vezes faz no dia de semana. Fica por um bom tempo, assim, o cheiro deles. É bem gostoso, gente. Olha, compensa, viu? O preço é um pouquinho, assim, mais elevado. Ele é mais caro do que um sanol, né? Qualquer outro que a gente comprava, da Urca? Da Urca. Da Urca, mil vezes mais. É, assim, compensa demais. O cheiro vale super a pena. Então, com certeza, entrou aí pros nossos queridinhos. Próximo item favorito do mês foi leitura. Nós estamos mais intelectuais esse ano. É uma meta nossa, né? Ler mais. E eu tinha começado a ler esse livro aqui, ó, que é o da Fabi. Eu já li, você acredita mesmo em Amor à Primeira Vista? Que também já foi recomendado aqui nos favoritos do mês. Mas agora é o segundo livro dela. Você acredita mesmo em Segunda Chance? E, assim, gente, é uma leitura muito prazerosa de ler. Nós, mulheres, a gente se vê muito nesse livro, né? Então, é perfeito. Eu tô na... Eu ainda não terminei. Eu tô na parte que ela, né, retornou com Leandra. Não posso dar muito spoilers, né? Tem uma reconciliação com a sogra. Muito legal. Tá? Sendo pop. A gente vem acompanhando no YouTube há muito tempo. Então, a gente acompanhou todas essas fases dela, né, ter largado, voltado. Só que a gente não sabia o entrelinhas. Aqui tem todo entrelinhas, né? Então, assim, e a gente se enxerga mesmo, né? A gente sempre tem o primeiro amor que parece que a gente vai morrer. E é como se fosse aqui, sabe? Ela conta. É muito linda. E aí, ela se amando novamente, se conhecendo e descobrindo como mulher, vendo o amor de outras formas, né? E é top, gente. Isso é muito bom. Isso aí. Se vocês tiverem interesse de comprar, galera, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Então, vocês vão lá e adquiram o seu, porque vale muito a pena. Fechou? Bom, gente, pra quem acompanha, a gente sabe que a gente foi conhecer o Coco Bambu recentemente. E saímos com um prato, ó. Então, o arroz internacional foi o nosso prato preferido do mês. Nós fomos pra cozinha mesmo, não provamos um delivery diferente ou fomos num restaurante diferente. Mas, sério, tem a receita aqui na íntegra. Vão lá ver, porque aí, por si só, já convence vocês. Nossa, ficou muito igual. Assim, só a batata, né, que não ficou igual, porque a gente comprou e lá é artesanal. Mas o prato, gente, ficou a mesma coisa, mesma coisa. Só faltou os camarão de jangadeira ali por cima pra finalizar lá, que, nossa, que é muito top. Bem simples de fazer, eu não achei difícil. Você achou difícil, amor? Não, eu achei que seria mais difícil de fazer. E, ai, não sei se eu segui a receita original, mas deu bom, hein? Então, você que gosta de camarão aí, né, que nem a gente falou no vídeo, tem vontade de conhecer o coco bambu, talvez não tenha essa possibilidade, porque, né, não tem na cidade que mora. Que nem aqui em Pereira, a gente precisou viajar quase 200 quilômetros pra chegar lá, né? Então, é uma forma do coco bambu vir até a sua casa. É isso aí, galera. Então, com certeza também ganhou nosso coração essa receita aí. E vai aparecer mais vezes aqui no canal também, porque vai ter que ter que ter, com certeza. Vemos um filme muito legal, foi o Batman, né, amor? Vamos ver Batman no cinema. Já tava um tempinho estreado, a gente não conseguia ir. Aí, teve um dia, nós foi na loucura, vamos, né? Inclusive, falei, nossa, a gente ia se arrepender, porque a gente chega muito tarde. O Alan já tinha dado spoiler pra gente, que é 3 horas de filme, galera. 3 horas que te prende, sabe? Não é um filme de muita ação, mas é um filme que tem aquela trama, que te coloca no filme, sabe? Então, muito legal, não posso dar spoiler aqui. Ele não traz muita ação, ele tenta trazer um pouco mais ali da história do Batman, né? E é bem sombrio, né? É um filme bem sombrio, mas bem gostoso de assistir, não é entediante nem nada. Tem umas cenas de ação e, nossa, vale super a pena. Então, filme favorito do mês? Batman. Quem não assistiu, bora assistir. Em março, também tivemos um canal que a gente começou a acompanhar aí, né? Que a gente descobriu, caiu de paraquedas, na verdade. É verdade, a gente tava buscando vídeos, assim, aleatórios e foi um tema que atrai muito a E.R. Robson, né? Nós tínhamos esse momento do casamento. E é o canal da Audrey Bernini. É, a gente viu o vídeo dela da Lua de Mel, aí depois nós fomos ver o casamento, né? Voltamos a ver Lua de Mel, que foram vários episódios. E agora ela tá mostrando bastante o lifestyle dela, a rotina, alimentação, treino. E é uma coisa que a gente gosta muito de assistir, né, amor? É, até porque o que a gente mostra pra vocês é o que a gente gosta de assistir também, que é vlog, rotina, compra do mês. Como a gente caiu de paraquedas no canal dela, vira e mexe a gente também tá acompanhando. E foi o canal que a gente mais acompanhou, né, assim? É, assim, além dos que a gente já falou pra vocês, que a gente acompanha, esse é uma novidade aí que a gente começou a acompanhar, tá? Fazendo parte aí também do nosso dia a dia. É, da nossa rotina noturna, que é colocar um filme, alguma coisa no YouTube. Bom, galera, então foram esses os nossos favoritos do mês. Compartilha com a gente se tem algum favorito nosso, que também é o favorito de vocês, que a gente vai gostar muito de saber. Se você gostou, deixa aquele like que vocês não deixaram no começo do vídeo, né? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações em primeira mão. Nós estamos a rumo 3 mil inscritos, gente, que é muita presença de vocês aqui pra crescer mais essa família. Então dá essa forcinha. Então obrigado pela companhia em mais um vídeo, a gente espera que vocês tenham gostado. Até o próximo, fiquem com Deus, um pequeno abraço. Tchau!